E fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Marula e estamos aqui para mais um vídeo no canal, beleza? E antes de dar continuidade no vídeo, peço que você já se inscreva e deixe seu like, beleza galera? Então vamos lá para o vídeo. Gente, devido ao número de pedidos, eu resolvi criar a guilda, beleza? E o nome da guilda é Aliança, beleza gente? Criei a guilda aí para estar juntando a galera que quer crescer, beleza? E eu pretendo deixar essa guilda entre os top, beleza? Eu, como não tenho muito tempo para estar administrando a guilda, eu pedi ajuda a três pessoas, que no caso são a Sarada, o Tenzou, que são a mesma pessoa, o Ignus e o Moralzinho, beleza? Essas três pessoas estão responsáveis aí pela guilda, beleza? Tanto na parte das planilhas, do design e na organização da guilda, beleza galera? A guilda vai ser bem organizada e vai ter neta por temporada, semanalmente, eles vão estar fiscalizando a galera que está off, beleza? Então a guilda é organizada, vai ser organizada e vai só estar aqui quem quer crescer e quem quer ficar entre os top, beleza? Se for parar para pensar, se cada um fizer essa parte, todos vão ganhar, beleza gente? Se cada um bater sua meta, todos vão ganhar, todos vão estar evoluindo junto com a guilda, beleza? Então vamos lá, a guilda vai ter a meta por temporada, vai ser 3k, que relativamente é normal, dá para bater sem você se esforçar muito, beleza? Semanalmente 1.5k e você já consegue bater a meta da temporada, entendeu? Então tá tranquilo, beleza galera? Para você estar entrando aí na guilda, você vai ter que ser tier Gany 4 e ter disposição e se comprometer com a guilda, entendeu? Se ficar dois dias off aí, vai ser removido, porque tem muita gente querendo entrar, beleza? Quando ela ficar full, vai ter gente querendo entrar e quem não tiver nem aí para a guilda vai ser removido, entendeu? Porque só vai ficar aqui quem quiser evoluir junto conosco, beleza? Então é só você estar procurando aí a Sarada ou o Tenzo, que são a mesma pessoa, o Ignus ou o Moralzinho, beleza? Que eles vão estar aplicando aí vocês na guilda Então vamos lá, vou estar ensinando aqui como você achar ela, beleza galera? Pera aí que eu voltei tudo aqui, vamos lá Ah não, aqui não, aqui, outro Aqui Você vai estar aqui colocando a Aliança Beleza? Você vai estar colocando aqui a Provex System E você vai estar colocando aqui tier 4 Gany Beleza? E aqui Brasil Pera aí Brasil aqui Aqui Brasil Pronto E você vai estar clicando aqui, ó Procurar Pronto Aqui está a nossa guilda Beleza, gente? Então é isso aí, galera Quem quiser ir As vagas estão abertas Como vocês puderam ver aí Está 9 barra 30 E ainda tem vaga Quem tiver com disposição aí para estar querendo crescer e ficar entre os top aí com a gente Vamos que vamos, galera Beleza? Um abraço Vou ficar por aqui com o vídeo E até a próxima Fui Fui